Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um delicioso geladinho de chocolate com batom ao leite e nescau. Super fácil de preparar e fica muito cremoso. Ótimo para o faça e venda. Vale a pena conferir essa receitinha. Desde já convido todos vocês que ainda não se inscreveram no canal para clicar no botão de inscrever e acompanhar a receitinha de hoje. Nós vamos precisar de chocolate batom ao leite, uma barrinha, 500 ml de leite integral e 3 colheres de sopa de nescau. Somente isso. Vamos precisar de um liquidificador. Vamos acrescentar meio litro de leite integral. Caso queiram usar o desnatado também fica na preferência de vocês. E depois, pessoal, nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa de nescau juntamente com o leite. Querendo acrescentar mais uma colher de sopa para ficar mais docinho, fica também na preferência de vocês. Aqui eu já estou acrescentando as barrinhas de chocolate. E vou bater no liquidificador por alguns minutos. E vai ficar numa cremosidade excelente. No começo vai criar uma espuma, é só deixar baixar essa espuma e fica depois nessa cremosidade. Eu vou utilizar o saquinho 5x24 com a ajuda de um funil, eu vou preencher cada saquinho. Olha que maravilha, pessoal! De sacolé de chocolate. Olha que lindeza que ficou. Eu cortei, dei um nozinho no saquinho e cortei a pontinha para dar o acabamento. E olha que maravilha que ficou. Com certeza vocês vão amar a receitinha de hoje. Ok? Eu aguardo todos vocês na próxima receita. E queremos deixar seu like, seu comentário. Pode deixar que eu vou responder. E eu sou grata a todos vocês que têm acompanhado todas as receitinhas. E até o próximo video eu vou assistir. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL